Legal, então o tempo veio até a Toca da Raposa 2 para conversar com um dos personagens do Clássico de Sábado, o João Pedro, só 21 anos, mas foi um dos destaques do Cruzeiro na vitória sobre o maior rival, o Atlético. João, obrigado por você poder bater esse papo com a gente. Obrigado a você, valeu. E aí quando a torcida, todo mundo falava de Fernando, virou o ano a expectativa era do Fernando, João, a gente viu nos bastidores, o Lucas Silva até falou, ele come quietinho, parece até o Mineiro, o Carioca, mas parece Mineiro, né? Como é que foi para você esse ano, como é que está sendo esses primeiros jogos com a camisa do Cruzeiro? Bom, então, como você falou e como o Lucas Silva citou lá naquela fala dele lá no final do jogo, cheguei aqui na pré-temporada, a gente sabia que era a comissão nova, queria prestar atenção nos jogadores, ver quem estava se destacando para poder ter oportunidade, e eu subi no ano passado com essa mentalidade, mas ficou um pouco difícil até por conta da situação que estava também, eu entendi muito esse processo e sabia que no Mineiro poderia ter uma oportunidade, então eu cheguei aqui na pré-temporada, consegui caladinho ali, fazer meu trabalho, dia a dia trabalhando e conquistando a confiança do treinador, da comissão, dos jogadores também, isso foi importante para caramba para mim, e consegui aí triunfar, jogar no primeiro jogo, fazer gol na estreia, e fazer gol agora no clássico também é inexplicável, né? Uma sensação de muita felicidade para mim, de saber o peso que tem, né? O clássico aqui, e poder entrar e ajudar os companheiros com gol, é maravilhoso. João, aqui eu fiz questão de anotar, cara, foram 16 minutos contra o Vila, contra o Atletico você jogou mais 19, e no clássico você fez 36 minutos, 35, 70 minutos para fazer dois gols. Cara, o que dá para esperar desse início? Ah, início do sonho, né? Tinha falado que você tinha, que no início do sonho eu trabalho muito, né? Não só agora, mas desde quando eu comecei a jogar e encarar isso como a minha vida mesmo, então sempre me dediquei ao máximo para poder conquistar mais oportunidades, e quando chego aqui, e a primeira, o primeiro time que eu cheguei a jogar no profissional foi aqui no Cruzeiro, então tá no começo, né? Nenhum atleta, nenhum jogador espera vivenciar isso no começo de tudo, assim, mas a gente tem que estar preparado para todas as coisas, então eu, nos treinamentos aqui, me dediquei ao máximo, tava bem preparado para as oportunidades de chegar, e quando chegou, eu abracei com muita força para não deixar escapar, né? O que que te assustou mais, assim, de maneira positiva? São esses números, ou quando você ficou sabendo que você fez quase 34 quilômetros ali naquela corrida para o segundo gol? Cara, tipo, olha lá, eu não soube na hora ali quanto eu tinha atingido, né? Eu sou um jogador muito rápido, de muita velocidade, muita potência também, mas ali a gente não dá para saber quanto que a gente chega e tal, só fiquei sabendo que eu fui muito rápido e tal, e aí acabou o jogo lá, os pessoal vêm falar comigo, os caras lá que cuidam, né, dessa questão do GPS e tal, falou que eu cheguei ali a quase 34 por hora, e eu falei, rapaz, eu fiquei assustado, né? Fiquei assustado porque foi uma velocidade muito alta e condução, né, com a bola é difícil, mas fui feliz ali, consegui escapar bem e fazer o gol. Você falou desse trabalho com a turma aí, da performance e tal, como é que está o trabalho com o Larcamon? Para a gente que está na comunicação ali, ver a intensidade dele até na beira do gramado, como é que é o dia a dia, cara? No dia a dia, o Zé Ivaldo até brincou na apresentação que tem um maluco aqui como era no Pesolã e tal, como é que é a preparação aqui? Cara, foi muito boa, muito boa mesmo, não só ele, como a comissão toda que está aí com ele, são bastante competitivos, com isso eles cobram muito da gente, ele foi assim na pré-temporada, eu acho que está sendo diferencial para a gente poder produzir bem nos jogos, então é um cara que me ajudou muito, quando eu chego aqui, ele não me conhecia, então eu tive que pôr na minha cabeça que eu tinha que me dedicar ao máximo e trabalhar dia a dia para poder conquistar a confiança dele, não só a dele, mas de toda a comissão, e nas primeiras semanas ele começou a prestar atenção, foi os primeiros toques, primeira conversa, primeiro conselho, e me deixou bastante confiante dentro do grupo, sabe? Então isso para mim foi muito, muito bom e foi o diferencial para que eu entrasse em campo com confiança para fazer o que eu sei, para fazer, não ter medo de arriscar, sabe? E não só ele, mas os jogadores também que estão no elenco, que me deram todo o suporte, então dá confiança também para poder chegar dentro de campo e fazer o meu melhor, então assim, só tenho que agradecer mesmo, todo mundo, todo o grupo está com ele, está com a comissão também, gostam muito da comissão e do jeito que eles trabalham aqui com a gente, fazendo a gente se dedicar 100%, não deixar que o cansaço impede a gente de fazer alguma coisa, isso não só no treino, mas como no jogo, que vocês podem ver, então é muito bom, ele é um excelente treinador e está com a comissão também de altíssimo nível. Para falar do C agora, a gente já falou de muita gente estar em volta de você e tal, como é que você enxerga esse momento, como é que você encara tudo isso? Você pensa que tem que trabalhar ainda mais? Porque agora você já está conhecido, né cara? Você vai jogar contra o patrocinense, por exemplo, a marcação vai ser outra e tal, como é que você enxerga tudo isso? Entende que a preparação tem que ser ainda maior daqui para frente? Com certeza, eu sou um cara que nunca estou satisfeito com alguma coisa assim, sempre quero mais e claro, é o começo de tudo, acho que não tenho que deixar subir para minha cabeça nada dessas coisas, é continuar trabalhando com humildade, pé no chão, saber que tem muito trabalho pela frente ainda e muitas coisas boas para acontecer, no caso você disse aí do jogo contra a patrocinense, sei que a marcação vai estar um pouco mais fixada ali, vai ter um pouco mais de cuidado, mas tenho que trabalhar, trabalhar também com a mente, saber que isso vai ser difícil, vai ser um jogo difícil, onde eu tenho que estar 100% concentrado, 100% dedicado ali, focado dentro do jogo, para que as coisas dão certo. Então, estou feliz com o momento, estou muito feliz mesmo, orgulhoso, por tudo que aconteceu aí ao longo desses anos, tudo que eu passei aí até chegar a esse momento, então, é por isso que eu tenho que ter mais a humildade, para poder entender que não tem nada assim conquistado ainda, então, fazer de tudo aí para poder continuar nesse bom desempenho, para poder cada vez mais chegar no meu alto nível. Como é que é a resenha com os meninos que subiram contigo ano passado, Fernando, Japa, Robert, a galera considera você um cria da toca também ou não? Porque você não, como eles, por exemplo, você veio ano passado. Sim, sim, mas aí eles me fazem se sentir em casa, né? Assim que eu cheguei aqui no ano passado, me abraçaram de uma forma inexplicável, hoje eu me dou bem, me dava bem com todos os sub-20 no ano passado, esses que subiram agora também me dão muito bem, então, como você disse, eu não sou, de fato, um cria mesmo da toca, porque não me formei aqui, mas me sinto um cria da toca, sim, por conta da forma que eles me abraçaram aqui, não só eles, mas toda a nação azul aí, toda a nação celeste aí que me apoiou quando eu cheguei aqui nos campeonatos, no Mineiro 20, no sub-20, na Copa do Brasil também, então, me sinto, sim, um cria da toca, e, pô, a amizade com eles é incrível, né? A gente, no dia a dia, a gente sabe que tá treinando junto, a gente sabe da dificuldade, então, a gente tenta se apoiar ao máximo ali, dentro de campo, ali, antes de treinar, depois do treino, resenha, assim, no vestiário, então, a gente sempre tá enturmado, então, me dou bem, muito, me dou muito bem com esses jogadores, porque eles me fizeram se sentir em casa, e eu também tô dando esse apoio pra eles. Amanhã, não dá pra gente, se você não tiver vontade pra falar disso, tá tudo bem, a gente não fala, mas é inevitável a gente não falar do que aconteceu lá no Indurubu, amanhã completa cinco anos daquela tragédia, né? Sim. O que que, quando você se lembra, e essas datas, acredito, devem marcar demais pra você, você já contou que dividiu o quarto com as pessoas que acabaram falecendo, seus amigos, quando volta essa data, assim, João, o que que passa pela sua cabeça, o que que você lembra daquele momento? Bom, é, passa como se não fosse tanto tempo, né, como se fosse um filme na minha cabeça, a gente, como eu já falei, era, todos eles que estavam lá, a gente era muito próximo, então, vai chegando essa, essa data, né, de fato, é, a saudade aumenta, né, deles e tal, mas, tenho certeza que, que eles estão muito orgulhosos de mim, porque foi o que eu falei, cara, depois que isso aconteceu, eu fiquei bastante triste, tal, e, botei na minha cabeça que eu tinha que correr atrás mais ainda pelo sonho deles, sabe, porque eu sei que seria muito difícil pra minha mãe, seria muito difícil pro meu irmão, meu pai, se isso acontecesse, se eu tivesse lá também, então, depois desse dia, eu coloquei na minha cabeça que sempre ia correr atrás pensando neles, pensando na família deles, e pra que eles se sentissem orgulhosos, orgulho de mim, vendo o momento que eu tô vivendo agora, e, de fato, assim, lembrar deles, sempre tá, tá lembrando deles e levando eles comigo. Legal, vamos mudar de assunto, vamos falar disso também, você foi, é, um dos jogadores que, é, teve esse intercâmbio aí, vai ter o Otávio agora, vai ter o Jose, e tal, os caras que estavam contigo no ano passado, sim, é, como é que você vivenciou isso, como é que foi pra você esse período? Então, foi uma experiência muito boa, né, eu fiquei um ano e seis meses lá, de, de muita, muita experiência, foi muito bom pra mim, pra minha evolução como atleta, evolução mental, até porque quando eu cheguei, é, tive que me adaptar, né, ou com a cidade, a, a, a cultura, o clima, o idioma também, então, isso foi me ajudando bastante a, a criar maturidade pra poder, é, enfrentar essa, essa, esse tipo de, de, de barreiras e tal, e dificuldades. E lá, é, pô, uma cidade muito, muito bonita, muito boa de, de, de viver também, gostei muito de, de morar lá, e, em questão de experiência, a gente, como lá era o B, eu treinava com os caras já que eram bem mais velhos e tal, jogava as competições que enfrentava a equipe profissionais, então, isso foi, é, me amadurecendo de uma forma muito boa e muito positiva. E quando eu chego aqui no Cruzeiro, já, já com essa mentalidade boa de, de tudo que eu adquiri lá, acho que foi fundamental pra mim, me destacar, pra mim poder, sabe, tá com a cabeça boa, chegar aqui e, e, e saber que tudo ia dar certo. Só trabalhar, fazer o que eu já, já faço há muito tempo, e, que as coisas iam dar certo. Então, foi uma experiência muito boa pra mim, eu falei, conversei com o Otávio já, conversei com o Diúcio também, passei algumas coisas pra ele lá, sobre, sobre a cidade, sobre o, 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 o time também e tal, desejei boa sorte, e tenho certeza que vai dar tudo certo pra ele lá, vai ser uma experiência boa pra eles também. Agora, pra falar de um outro companheiro seu, é, voltou agora, teve a situação infeliz da lesão que ele teve lá com a seleção pré-olímpica, o Brasil, é, tá numa dificuldade até pra classificar, mas, pô, pra quem precisa de 70 minutos pra fazer dois gols, quem sabe, você pensa em Olimpíada também, cara? Ah, claro, todo jogador pensa, eu, é, eu peguei seleção na, na, no Sub-15, quando era do Flamengo ainda e tal, foi uma realização de um sonho pra mim, é, não só eu, mas minha família toda ficou bastante feliz, e, pô, como não sonhar com, com, com a seleção pré-olímpica e tal, a gente sabe como, como, como é difícil, né, é, chegar nesse, nesse, na seleção e tal, e, mas a gente, eu me preocupo no momento em estar aqui, em estar bem no Cruzeiro, estar produzindo bem, e, no mais importante, ajudar o Cruzeiro, porque, é, através disso que vai chamar a atenção dos caras lá da seleção pra mim poder convocar, então, minha cabeça e o foco é agora no Cruzeiro pra poder, é, tá num, num, num bom nível, tá conseguindo produzir bem e ajudar aqui o Cruzeiro, que isso é o mais importante. E a expectativa pra jogar no Mineirão? Nossa, é, muito boa, eu joguei, tive algum privilégio, privilégio de jogar lá no, no Mineirão, na final da Copa do Brasil a gente jogou lá, fui pra alguns jogos no Brasileiro no passado também, é, no, no, no Mineirão, mas eu acho que não cheguei a entrar no Mineirão, no profissional, é, então, assim, ter oportunidade agora de chegar nessa sexta-feira e ter uma oportunidade de entrar com a nossa torcida lá vai ser, vai ser muito, muito gratificante pra mim, é, a gente sabe que, eu sei que a festa bonita que o torcedor do Cruzeiro faz no Mineirão, é, sempre lota o estádio pra poder estar acompanhando a gente, então, vai ser feliz demais pra mim, vai ser muito orgulhoso, de um sentimento de orgulho pra mim. E como é que tá nesse pós-clássico aí, cara, é, é um outro João Pedro que nasceu, vai na rua, o pessoal já, opa, João, vem cá, bota, autógrafo. Cara, eu sempre, eu sempre falei sobre isso, um antes, né, quando eu era ainda do Flamengo, é, sempre comentei sobre isso com meu irmão, falava muito com ele, é, a pessoa que me acompanhou desde meus sete, sete, oito anos que comecei a jogar futebol, meu irmão me acompanhou, e eu sempre conversava essa, essa questão com ele, como é que vai ser e tal, pô, queria saber como é, né, pô, sair na rua, pessoal reconhecer, tirar foto, dar autógrafo, então, pô, pós-clássico foi, assim, uma loucura, é, o Instagram subiu, pô, a quantidade de seguidor pra caramba aumentou, e aí vou na rua, muita gente tá reconhecendo, fala comigo, pede pra tirar foto, então, assim, eu sou um moleque muito carismático, sou muito simpático também, então, isso aí, qualquer pessoa que, que puder me parar na rua, quiser falar comigo, tirar uma foto, você pode ter certeza que eu vou tirar na maior, na maior alegria, então, tô, tô feliz com esse momento que tô vivendo, e quero, quero continuar assim, quero poder, é, me dedicar 100% pra poder atingir o meu, meu, continuar atingindo o meu, meu nível alto, então, e ajudando o Cruzeiro também, pra poder ser mais reconhecido aí, não só aqui, mas no, no mundo inteiro aí. Faça teu Instagram aí, pô. Ó, o meu Instagram é JoãoOficial11, já estão, já sabe aí, se puder dar uma seguida lá, pra poder dar uma melhorada a mais ainda lá no número de seguidores. Oi, João, me fala, e a resenha do vestiário, você e o Robert, então, pelo menos você entrou na vaga do Robert no Clássico, e tem uma resenha ali entre vocês, vocês são amigos, pô, Robert, abre o olho, tô chegando, tem essa resenha ali, ou não? Não, então, a gente procura se ajudar ao máximo, né, que a, quem que tá jogando ali, a gente sempre procura se ajudar, assim, no intervalo do jogo, eu fui lá no vestiário e conversei com ele, ele tava um pouco chateado e tal, eu fui lá falar com ele, pedi pra ele ter um pouco de tranquilidade e tal, e aí, buscar o jogo e tal, fazer o que ele sabe, né? Então, e a mesma coisa quando eu entrei, ele falou comigo também, depois ficou muito feliz que eu fiz o gol. Então, a gente sempre procura se ajudar, independente de quem tá jogando, a gente tá ali incentivando o companheiro, né, que tá ali no lugar jogando, e quando entra também, é vice-versa, também ajuda, vem dele, assim como eu ajudei ele lá no intervalo do jogo, conversando com ele, ele também ficou feliz pra caramba com o final do jogo, quando eu fiz o gol, então, a gente se dá muito bem. Então, isso que é muito importante pro grupo, que isso fortalece o nosso grupo e faz a gente subir muito mais alto aí. Pra gente poder encerrar, eu te liberar também, você tá doido pra descansar. Você, como um cara que marcou gol na estreia, marcou gol no clássico, na casa do adversário, qual que é o seu maior sonho com a camisa do Cruzeiro, João? Ah, meu maior sonho com a camisa do Cruzeiro é continuar atingindo meu nível alto aqui, poder sempre estar à disposição e aí ajudando o Cruzeiro dia a dia, não só em treinamento, mas nos jogos, disputando as competições aí internacionais, nacionais, assim que a gente sabe que é muito importante pra não só os atletas, mas o clube também, então, falta ajudar o Cruzeiro o máximo, pensar em conquistar uns títulos aí também, então, a gente sabe que tem que trabalhar muito pra isso, a gente sabe que não é fácil essas competições, não só o Mineiro, mas todas essas competições aí, que vamos disputar ao longo desse ano, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana também, que a gente sabe que é muito difícil, mas a gente sabe que tá fazendo um bom trabalho, tá no caminho certo e espero conquistar esses títulos aí, alguns desses títulos, ou se não todos, né, que a gente possa conquistar aí pra dar essa alegria pra nação do Cruzeiro, que eles merecem muito. O contrato tá vencendo, já tá conversando disso ou não? Ah, então, cara, eu tô muito preocupado agora em jogar, em treinar, em estar bem aqui, como eu falei, eu quero estar sempre no meu alto nível, jogando bem, podendo desfrutar, podendo produzir muito pro meu time, né, e pro Cruzeiro também. Essa questão aí a gente não controla, eu deixo pros meus empresários aí, que tá nessa questão, a diretoria do Cruzeiro também, então, minha cabeça tá só em produzir mais, poder fazer mais gols, poder ajudar, dar mais assistência e ajudar o Cruzeiro, que é mais importante. Então, vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho com o cara do Clássico, o cara que corre 34 quilômetros quase, o João Pedro. Tá aqui, vamos lá. Te pergunto, é a pergunta aí rapidinho, vamos lá. Beleza. Um ídolo. Cristiano Ronaldo. Melhor jogador que você já jogou, que já jogou com você. Matheus Pereira. E que você já enfrentou. Ai, 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 difícil, hein, essa, hein? Tá, Arana. Estilo musical. Pagode funk. Praia ou roça? Praia. BH ou Rio? Rio. O mais resenha do Cruzeiro? Ah, tem muitos aí, hein? É, Matheus Pereira, Arthur Gomes, o Luiz Fernando, Robert, Juan, e assim vai. E o líder? Ah, Lucas Silva. Na comemoração, dança ou vai pra galera? Dança. Tá devendo. É. Na velocidade, aqui no Cruzeiro, quem te alcança? Bom, disputa boa também, hein? Tem aí o Marlon, tem o Robert também, que é rápido, gasolina, rápido também. Acho que são jogadores que poderiam chegar. Agora eu vou começar a te apertar, hein? Fernando, você abre ou larca a mão? Nossa, os dois. Camisa 11 ou camisa 9? Camisa 11. Pão de queijo ou biscoito Globo? Pão de queijo. Não, pão de queijo. Pra encerrar, essa é pra apertar, hein? Ronaldo ou Romário? Cuidado, hein? Vem, é, assim, vou falar que os dois são ídolos máximos, a gente sabe do que eles representam pro nosso país aí, pro que foram eles e tal, mas assim, o Romário eu não acompanhei muito, então vou ficar com o Ronaldo, porque eu já consegui ver mais vídeos dele e tal, e alguns lances, então assim, fenômeno. Foi bem demais, moleque é liso. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.